Romanos capítulo 8, verso 31 está escrito Se Deus é por mim, quem será contra mim? Essa é uma promessa de Deus tão tremenda que você pode aplicar para a sua vida. Talvez você esteja vivendo um momento de dor, de aperto, momento de solidão, momento de perda, momento de beco sem saída, momento de supressão que você está vivendo e não sabe qual o caminho, que solução que Deus tem para você, mas confia no Senhor. Se Deus é por você, quem será contra você? Tudo vai convergir numa grande vitória se você se posicionar firme na fé, com perseverança, orando e confiante que Deus está no controle da sua vida. Então não desista, não chuta o balde, olha para Jesus e creia que Deus está no controle da sua vida e Ele quer que você glorifique o seu santo nome, tendo um posicionamento de fé e de coragem para enfrentar o problema, mas olhando para Jesus e olhando para as suas promessas e confiante que o Senhor é o teu aliado, que faz com que a briga se torne desigual. Se Deus é por ti, quem será contra ti? Então creia, você pode todas as coisas porque Deus te fortalece nesse momento de perda, nesse momento de luta, de humilhação, de vergonha. Parece que aos olhos humanos não tem jeito, tudo está perdido, mas creia que o melhor de Deus está por vir. Levanta a cabeça e olhe para Jesus, aquele que agiu no passado, age hoje. O Senhor é o todo poderoso, Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pensa e imagina. Saiba o que move a mão de Deus é a fé e sem fé é impossível agradar a Deus. E creia, se Deus é por ti, quem será contra ti? Então tome posse dessa promessa, levanta a cabeça e marche, e não fique aí paralisado na zona de conforto. Vai para a batalha, porque o Senhor, Ele te respalda, Ele te ajuda e a sua mão poderosa te guia. Que Deus te abençoe o teu dia. Eu declaro no nome de Jesus um dia de vitória para você.